...com alguns funcionários em que é feita a comunicação da decisão da Justiça. Neste ano, o Ministério Público do Trabalho ajuizou outras duas ações e assinou 20 termos de ajustamento de conduta por assédio eleitoral ocorrendo dentro das empresas aqui em Minas Gerais. O Estado é o que tem o maior número de denúncias até agora, 449. É mais que o dobro do que foi registrado nas eleições de 2018 em todo o país, quando foram 212 denúncias. O assédio eleitoral pode ocorrer como promessa de benefícios ou vantagem em troca de voto, ameaça com punições e demissão, violência física ou psicológica para direcionar a escolha de um candidato, intimidação, humilhação ou constrangimento de funcionários para influenciar ou manipular o voto, distribuição de material de campanha na empresa que é proibido... 26 de outubro... ...e obrigar o trabalhador a votar ou impedir a saída na hora da votação. 7 horas... Isso vale para o assédio cometido na empresa, no trabalho remoto, nas redes sociais e até em treinamentos e eventos. O que importa é que a gente está começando a esquentar... O assédio eleitoral não é só praticado dentro das empresas. O crime pode ser cometido também por políticos e pode até ter outras penalidades se houver compra de votos, por exemplo. A gente pode também tentar caracterizar essa atitude com o agosto de poder econômico, com o agosto de poder político, o que pode resultar também na cassação do registro ou do documento de vida. Além do FICOMBET, que foi condenado aí nesta ação da Justiça, o FICOMBET também foi condenado, os donos são os mesmos, e as medidas já estão sendo adotadas, como a gente mostrou na reportagem. Para saber como é que faz uma delícia de assédio eleitoral, basta acessar nosso site g1.com.br.mg. Você também pode ir direto para a reportagem, direcionando o seu celular, esse código que aparece aí na tela. Marcial, Fabiana, perdão. Obrigada, Patrícia. O banco de bombeiros ainda trabalha para o celular, o incêndio em uma fábrica de reciclagem e...